Olha só essa história aqui, gente. O empresário viveu momentos de terror ao ser assaltado e ter o carro levado por bandidos quando ele saía do estabelecimento dele na zona leste de Teresina. Agora vejam só, ele cria uma cachorrinha. E a cachorra dele foi levada dentro do veículo pelos bandidos. Até a cachorrinha, olha que coisa linda. A sorte é que o veículo e o animal foram encontrados entre Campo Maior, né? Ali, Campo Maior e Periperi. E uma pessoa, rapaz, deu informações da cachorrinha e depois eles abandonaram o carro em Periperi. Que coisa! Não sei como não levaram. Uma cachorra dessa aí vale um dinheiro, né? Aí o dono perguntaram, qual foi a melhor coisa que você achou? Ele disse, foi achar o carro ou foi achar a cachorra? Ele disse, achar a minha cachorrinha. Achar a minha cachorrinha, né? Tem até um nome bonito ela aí, viu? Como é que é essa história aí, Ana Paula? Após ser vítima de um assalto, esse empresário agora respira aliviado. O assalto aconteceu no bairro São João, na porta do frigorífico da vítima. Antônio estava fechando o estabelecimento quando foi surpreendido pelos criminosos. Eles levaram alguns pertences do empresário e o carro com a Madalena dentro. Madalena é a cadela do empresário de cinco anos, o xodó da família. Para a alegria de todos, em menos de 24 horas, o carro foi localizado em Periperi e a cadela em Campo Maior. Quando eu estava encerrando o expediente, eu peguei ela, coloquei dentro do carro. Quando fui retornar para terminar de guardar e fechar a loja, eles acompanharam atrás. Não deu para ver, porque estava chover, escuro. Em questão de minutos, acompanharam. E aí já pediram, levaram o colar, levaram a pulseira, levaram o dinheiro do caixa. E aí pediram a chave do carro, perguntando de quem era a chave. E aí quando foi ele saindo, eu ainda pedia para ele não levar ela, não leva, não leva. Ele disse, não, a gente vai abandonar, a gente vai abandonar lá na frente, vai abandonar lá na frente. Passei horas e horas rodando outra noite, não achava. Quando foi hoje pela manhã, recebi a notícia que o carro estava em Periperi. E aí a cachorra, uma hora depois, a notícia que ela estava abandonada na beira da estrada, quando um casal pegou ela e entrou em contato com a gente. O boletim de ocorrência foi registrado. Antônio espera que os suspeitos sejam presos. E vamos esperar que seja feita a justiça e que eles foram presos. Após o susto, o empresário pretende reforçar a segurança no local. Eu vou colocar o sistema de câmera agora. Vou colocar um refletor também aqui, porque esse lado fica muito escuro, que é onde eles param. E aí ver se a gente melhora mesmo o sistema de segurança. Bote segurança, bote um refletor, bote uma filmadora, porque os bandidos podem até praticar o crime, né? Mas de qualquer maneira fica a prova. Mais fácil achar, identificar. Tá certo. Tchau. Tchau.